Só modão, prepara a dose aí, você que tá em casa, faz o sofá Porque eu vou maltratar hoje, viu? Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus planos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer, os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Uma página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém, eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho, procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tomei teu beijo Tomei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo, não me esqueço Essa aqui, ó Quando a noite cai Ai, meu Deus É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Não me deixa em paz A sombra de um amor Já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu E quanto insegurança me deixou Adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rala Era bijuteria As mentiras, as palavras doces Vim calando o teu olhar Tão frio Da beleza no teu rosto Escalde um coração Um coração vazio Respeita o repertório Viu meu filho